o salve salve galera então eu tô mais uma vez aqui para fazer um grande segredo para vocês galera qual que é o segredo aqui galera para você upar aqui ó tá vendo para você ganhar mais é como que eu posso dizer mais mais armamento de defesa para você conseguir fazer aqui ó para você proteger mais o seu a ordem aqui você pode gerar mais sua base você pode trazer mais esse eco aqui ó para não ser destruído certo você precisa subir o nível disso aqui certo e eu descobri galera qual que é os próximos armamento que vai desbloquear para a gente é a gente conseguindo subir o livro qual que seria os próximos armamento seria o nível 3 e nível 4 eu vou explicar para vocês todos certinho o que vai precisar e como desbloquear certinho galera é como você vai conseguir fazer os novos armamento aqui eu vou mostrar para vocês aqui do começando do level 1 certo o level 1 galera você vai desbloquear o pique certo para fazer o pique simples você vai precisar de madeira e corda certo você já desbloqueia faz o pique isso é level 1 do eco aqui certo seria essa máquina que nós teria que fazer para proteger ela o level 1 você vai conseguir fazer esses três tipos de armamento aqui amiga certo que seria uma torreta vai precisar o que é da barra de ferro é borracha vai precisar desse pistão e desse dessa cinta aqui galera você já consegue construir essa torreta certo isso é o level 1 certo o continuando mas aqui eu sou também aqui também do level 1 que que você vai precisar para o grafitar que você vai precisar de taba de pinho certo corda e uma granada você faz esse item aqui para ajudar você defender aqui o seu eco certo esse maquinário aqui level 2 é você faz para bloquear na primeira semana já dá para desbloquear o level 2 muito fácil certo da máquina você vai desbloquear o que você vai desbloquear espinhos mais de que de ferro galera o que você vai precisar você vai precisar para construir esses espinhos de ferro você vai precisar da barra de ferro vai precisar de prego e vai precisar de fita dezena galera essa fita azul aqui certo e com isso você consegue construir o que seria essas pique aqui ó tá vendo esses itens aqui ó tá vendo esses itens aqui ó e no level 2 ainda você consegue construir a torreta que a torreta padrão é que a gente usa certo vai precisar do que da cinta vai precisar desse transmissor galera eu não sei como é que é o nome disso aqui ainda mas vamos chamar de transmissor mas você sabe qual item que eu tô falando vai precisar de mola que você consegue ressecando armas achar em locais vermelhos certo a cinta e a barra de ar certo e o level 3 galera o level 3 eu não tenho mas eu vou mostrar para vocês aqui eu consegui aqui como vai desbloquear o level 3 eu vou te mostrar o que que você vai fabricar você vai fabricar o arame farpado certo para fabricar arame farpado você vai precisar de de taba de de carvalho certo hora de carvalho vai precisar de fio de alumínio certo eu vou mostrar aqui para você no desenho você ver a quantidade que você vai precisar e vai precisar também galera de sucata isso mesmo sucata de ferro para você construir o arame farpado né certeza vai aumentar mais sua defesa vai agilizar mais demais ainda beleza e no terceiro level também dela galera você vai conseguir o que você vai conseguir aqui também é um armamento é tá tudo em inglês galera eu vou conseguir esses itens aqui num site gringo você vai construir um tipo monteiro ela vai atacar estilo monteiro galera que você vai precisar para construir ela vai precisar de dois barra de alumínio uma gasolina é o pistão e esse novo item aqui galera vou mostrar para você aqui esse novo item aqui ó deixa eu ver o nome dele bobina galera bobina o nome desse item aqui é bobina que você vai precisar e a cinto né e pistão lá falei certinho vai precisar da bobina galera para conseguir construir esse item certo e agora vou mostrar aqui de novo galera o no levo 3 também você vai construir um outro item aqui chamado gerador não sei para que serve galera só peguei essas fotos no site gringo aí certo é que você vai conseguir construir com ela você vai construir um gerador o que você vai precisar para construir gerador você vai precisar da do prático fio certo tá vendo a foto né galera que eu tô mostrando para vocês aí você vai precisar também galera desse aqui ó bobina vai precisar certo e se deixa o nome dele assim é aqui ó fuzil galera fuzil agora viu o nome dele vai precisar do fuzil agora resumindo que você vai precisar para construir ela galera cadê resumindo você vai precisar do do fuzil é da bobina é de prático que ele parte você pega reciclando garrafa plástica celular é bem drive e o fio normal galera você vai construir eu não sei para que serve galera só vê essas fotos aqui certo eu descobri para que serve eu trago para você certo agora vamos para o level 4 galera vamos ver que a gente pode fazer aquilo é do 4 certo o level 4 graça vai precisar do que para construir e lembrando você tem que evoluir isso aqui ó para conseguir desbloquear os novos armamento para sua defesa certo vamos lá o level 4 choque que você vai precisar aqui o level 4 primeiro vai construir galera nós não tem para grafitar aqui ainda vai ser eu não sei o nome mas tá aqui o desenho você tá vendo o desenho aqui ó tá escrito em inglês tá escrito em de jet walk aí o que significa isso é uma nova defesa vai ser melhor que o arame farpado certo e para o que você vai precisar para construir você vai precisar de placa de ferro galera isso mesmo fio de alumínio parafuso e para é e sucata galera a metálica é o que você vai precisar para construir certo o outro também galera esse outro aqui ó tá vendo isso tudo se desbloqueando o level 4 do seu eco aqui você vai desbloquear esse novo armamento certo é o próximo que vai estar aqui galera é o escrito bombarde tá vendo aqui ó tô mostrando para vocês que bombarde que vai precisar você vai precisar de fibra de vidro para quem não sabe para fazer fibra de vidro você precisa do vidro normal e bauxita no maquinário você faz fibra de vidro certo vai precisar tá galera e esqueci o nome galera do item aqui ó mas tá vendo aqui eu tô mostrando aqui para vocês vocês conseguem se torrenta lá no banque alfa galera certo vai precisar da bobina que a gente vai pegar aqui nesse evento e esse nome fica no seu nome galera eu não sei o nome mas tô mostrando aqui para vocês aí então você vai precisar de bloquear no level 4 e o por último ela sempre é bloquear um novamente aí eu não sei para que que serve nem sei o que faz mas estou trazendo aqui para vocês para você já se preparar já guardar esses itens certo esse aqui ó se lhe serve não sei para que que serve e se você vai bloquear no level 4 do seu maquinário aqui certo o silício galera você vai precisar de placa de ferro placa de ferro a cinta bobina bobina não desculpa galera esse novo item aqui eu não sei o nome ainda tá vendo mas vai precisar desse e vai precisar do óleo galera aquele óleo que você usa para gravitar a melhoria dos seus armamentos entendeu para fazer as modificações então esses são os itens que precisa galera e aqui tá a quantidade que você vai precisar então eu tô trazendo esse vídeo aqui galera só para você se preparar para as próximas atualização que vai ter aí as próximas atualização não galera para os próximos eventos aí próxima temporada que como você sabe a temporada funciona assim tem primeira segunda e terceira semana então esses são os itens que você vai precisar beleza galera galera eu só trouxe para vocês ficar esperto e se preparar para depois falar ninguém avisou como é que fazia como é que fazia então eu não sei só para você ficar esperto e se preparar para se fortalecer cada vez mais para você está um passo adiante à frente da temporada beleza e se preparar certeza esse armamento como é o level máximo vai ser mais forte certo eu sei que um desses itens aí funciona igual ao monte nele certo galera galera eu só trouxe isso aqui para informar vocês sobre como funciona agora vou nessa fica todos com deus aí não se esquece de dar aquele grande like a fortalecer o canal deu trampo fazer esse vídeo vai conseguir todos aqui para fortalecer nossa jogabilidade ajudar cada vez mais e mais e galera fica todos com deus aí que é novo no canal seja bem-vindo minha amiga amiga e se inscreve no canal para não perder mais conteúdo desse jogo beleza conta suas forças o apoio e sua ajuda não esquece de dar o like fui